E a tarifa de água vai ficar mais cara na cidade de Gaspar a partir do mês que vem. Moisés Stuker chega ao vivo com as informações. Oi Moisés, bem-vindo. Oi Marta, bom dia pra você. Olha, informação importante para todos os consumidores de água do município de Gaspar, aqui no Vale do Itajaí, até porque a conta da tarifa vai ficar um pouco mais cara, de acordo com informações da Prefeitura e também do Samai do município de Gaspar. Entra em vigor a partir do dia 1º de julho essa nova tarifa, o reajuste, que foi recomendado inclusive pela Agir, de acordo com informações da Prefeitura de Gaspar. Tem como objetivo garantir a qualidade dos serviços prestados e promover melhorias no abastecimento de água e tratamento de esgoto do município de Gaspar. O novo valor, então, a partir do 1º de julho, passa de R$ 43,64 para R$ 45,75. Isso a gente está falando sobre a tarifa residencial que vai ser reajustada lá no município. De acordo com informações do Samai e da Prefeitura, esse reajuste foi fundamental para viabilizar toda a manutenção e aprimorar os sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto da cidade. Recursos arrecadados vão ser direcionados diretamente para cobrir as despesas operacionais e também para investimento em obras e melhorias previstas no plano de saneamento básico municipal. Para informar, então, os consumidores sobre esse reajuste da tarifa de cerca de 4,8%, então o Samai já está também passando as informações impressas em todas as contas para informar todos os consumidores sobre esse novo reajuste que passa a valer a partir do dia 1º de julho no município de Gaspar. Obrigado.